Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Papo de Atleta E hoje, presença especial Da nossa atleta, da natação do Clube Paineiras Stephanie Baldutini, tudo bom Stephanie? Tudo bem, gostei Tudo jóia Stephanie, bom, você é a terceira atleta Aqui do nosso quadro Aqui no Youtube, no IGTV E eu queria que você falasse que você teve um grande resultado No Troféu Brasil agora, de natação E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Como que foi essa experiência lá Você nadou no Absoluto O que é o Absoluto? Eu também não conheço tanto Como que funciona? É meu competir no Brasileiro Absoluto Na semana passada E o Brasileiro Absoluto é o brasileiro Onde um monte de clubes se juntam em uma piscina Só que é de todas as idades Normalmente eu compito com o torção da minha idade Só que dessa vez foi de todas as idades E foi a terceira vez que eu competi No Brasil Absoluto Só que foi a primeira vez que eu peguei Um resultado extremamente bom E medalha Eu peguei medalha de ouro pela primeira vez No Sem Livre Ganhei a prova às 15 Onde ganhei R$4.000 Bom, na verdade R$3.200 porque 20% é por técnico Mas ganhei também Peguei medalha de 100 miligrado também Aqui no Sem Morro Não, ela está com pouca medalha aqui Pouca, pouca medalha Eu falo para ela mostrar aqui Boa Olha o tanto de medalha Não, e é isso que é legal Foi o que ela falou Quantos anos você tem, Sérgio? Acabei de fazer 16 16 anos Já competiu Adulto, absoluto Então, várias idades E já conseguiu esse resultado E medalhando praticamente foram todas as provas Quase todas? Quase todas Nadei o James Bradley logo em seguida Depois de ter nadado Sem Livre Aí estava um pouco cansada Mas gostei do meu resultado de qualquer jeito E o Sem Costas também Não peguei medalha Mas gostei do meu resultado Maravilha Obrigado Braço de tartaruga e pedal Vamos para a fase 2 agora Chegou a hora do quiz Stephanie Super tranquila Eu estava falando em off aqui Stephanie falou que vai acertar todas Estou brincando Mas, bom Serão perguntas Ou Na verdade não serão perguntas Serão Afirmações Que você vai falar Se é verdadeiro ou falso Eu vou falar aqui E você depois vai responder Se é verdadeiro ou falso Super tranquilo Super simples Fácil Não pode Não dá para ver nada Aqui, ó Eu deixei escondido E aí Cada pergunta Vai ter uma pontuação É um ponto E a última São dois pontos Tá Que a última é que vale mais Que é essa graça do negócio A última é um pouco mais difícil E vale mais Tá bom Então vamos Vamos lá Verdadeiro ou falso Você está preparada? Não Está preparada Verdadeiro ou falso A melhor posição Alcançada por uma nadadora brasileira Em uma edição de Jogos Olímpicos Foi o quinto lugar Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro Verdadeiro? Acertou! Verdadeiro! Joana Maranhão ficou em quinto lugar Nos 400 metros em 2004 Enquanto a Piedade Coutinho ficou em quinto Nos 400 metros livre Em 1936 A produção está afiada Mas a Stephanie mandou bem Começou bem? Tranquilo? Falei para você? Super tranquilo Super tranquilo Super tranquilo O único ouro brasileiro na natação Foi com Cesar Cielo Nos 50 metros livre Na Olimpíada de Londres Em 2012 Verdadeiro ou falso? Não sei se o barco está certo Mas acho que é verdade Você acha que é verdadeiro? É isso que eu te falei? Falso! Ele conquistou o ouro Na Olimpíada de Pequim 2008 Então, eu falei A idade estava errada Eu sabia que estava A Stephanie está recorrendo aqui Mas Ela pediu o VAR Pediu o VAR na análise Produção Valeu ou não, né? Não valeu A produção falou A produção Ela é Forte Vamos lá Está indo bem Está indo bem O Brasil O Brasil ganhou apenas Uma medalha nos esportes aquáticos Disputados nos Jogos Olímpicos do Rio Em 2016 Essa conquista foi de uma nadadora Quer que eu repita a pergunta? O Brasil ganhou apenas uma medalha nos esportes aquáticos Disputados nos Jogos Olímpicos do Rio Em 2016 E essa conquista foi de uma nadadora Certa resposta Verdadeira Foi o Brôncio Capoliano Okimoto Um da Maratona Aquática Muito bem, Stephanie Está muito, muito, muito bem Agora vem a pergunta que vale dois pontos Essa é de múltipla escolha Então, está super tranquilo Super simples Das vinte e oito medalhas de Michael Phelps em Olimpíadas Quantas são de ouro? A, vinte e três B, vinte e quatro C, vinte Ou D, vinte e sete Das vinte e oito medalhas de Michael Phelps Não, Michael Phelps Em Olimpíadas Quantas são de ouro? Ele deu vinte e oito ao todo Todas as Olimpíadas até hoje A, vinte e três B, vinte e quatro C, vinte Ou D, vinte e sete Valendo dois pontos Essa pergunta pode... Vinte e três Vinte e três Vinte e três Então, a Stephanie escolheu A A, vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro A Stephanie escolheu A B Vinte e quatro Você está certa disso? Aham Ela estava ali Ela mudou no último Era vinte e três Era vinte e três Mas passou perto Foi muito bem Foi muito bem Passou pertinho Então, você acertou duas? É isso? Acertou duas? Acertou duas Foi bem Foi bem Tem que aguardar as meninas também Por isso elas vão bem Mas vamos lá Agora é mais simples Agora é o jogo rápido Uma coisa mais pessoal Sabe? Eu vou te falar E você vai me falar rapidamente O que você prefere É simples, tá? Nado peito ou nado costas? Costas Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi Doce de leite ou Nutella? Nutella Misto quente ou pão na chapa? Pão na chapa Ketchup na pizza Pode ou não pode? Pode Shakira ou Lady Gaga? Lady Gaga Beatles ou Rolling Stones? Beatles Comédia ou filme de terror? Terror Frio ou calor? Calor Áudio no WhatsApp Gosta ou não? Gosta Natal ou ano novo? Natal Instagram ou TikTok? Instagram Sushi ou hambúrguer? Sushi Vai ganhar a disputa das meninas? Não Stephanie Obrigado Valeu Valeu Espero que você tenha gostado E a gente faz isso Lógico É um momento aí Tão difícil No mundo todo A gente tenta divertir um pouco E obrigado Por você ter aceito Virem E boa sorte Nós aqui do Clube de Paineiras Do pessoal do marketing Estaremos torcendo por você sempre Obrigada E é isso Espero que você tenha gostado Gostaria que você deixasse algum recado final Para todo mundo que assistiu o vídeo Só que eu sei que está sendo difícil a pandemia Especialmente para todo mundo Mas ao longo do tempo vai ficar mais fácil Com certeza Valeu Stephanie Obrigadão Valeu galera Esse foi o Papo de Atleta com a Stephanie Balduccini Tchau tchau Tchau